E porque um estado completo de bem-estar não é só físico e mental, como social, a campanha For Ons, Don't Do It, que a Algar Rosa nos exer, esta semana a convite do Clube de Criatividade de Portugal, apela à consciência social e a não ignorar a questão racial na América. Hoje trago uma campanha que vive sobretudo da simplicidade e não da exuberância a que estamos habituados a uma marca como a Nike. A campanha chama-se For Ons, Don't Do It. Foi lançada quatro dias apenas após a morte de George Floyd e fala sobretudo sobre a importância de todos estarem envolvidos na luta contra o racismo. Numa altura em que os estudos internacionais confirmam que os consumidores esperam cada vez mais que as marcas tenham um papel sobre temas fraturantes do ponto de vista social, a Nike surge com esta campanha e no fundo acaba por gerar um movimento a nível internacional com centenas e centenas de notícias em meios de referência como a CNN ou a Fox, criando um efeito junto do seu target, que considerou a campanha como uma das mais poderosas da marca a nível global. Esta é uma campanha que vive desta relação que os consumidores vão tendo com as marcas, que procuram que elas tenham este papel social, superior à dos próprios governos, também pelo efeito que acabam por ter nas redes sociais.